Oi pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma receitinha que eu comi num restaurante em Londrina e eu achei uma delícia, então eu vou compartilhar aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem é arroz com berinjela e alho, vai bastante alho, se vocês quiserem colocar menos alho fica a gosto, tá? Aqui eu tenho um arroz já pronto, cozido com azeite e sal, aqui eu tenho alho, eu vou cortar ele em lâmina bem fina e uma berinjela, essa berinjela eu vou cortar ela em cubinhos, mas eu vou descartar a parte da semente eu já mostro para vocês Olha pessoal, cortei elas em fatias e agora esse pedaço aqui, ó, da semente aqui, eu vou descartar Fica assim, ó, olha a comparação de um com o outro, tá? Quando eu digo descartar, não é que eu vou jogar fora, eu vou colocar num refogado de carne moída essa parte das sementes, tá? Não gosto de perder nada dos alimentos, nem a casca Então, faço um refogado de carne moída com ela, que deixa bem saborosa a nossa carne moída, tá? Prontinho, já cortei nossas berinjelas em cubinhos Temperei com um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo, só para não oxidar Agora eu vou levar ela numa panela, com mais um pouquinho de óleo ou azeite E vou começar a dourar a nossa berinjela Vou dourar a nossa berinjela, mexendo delicadamente Para ela não se desfazer E cuidado com o sal, tá pessoal? Porque o nosso arroz já foi cozido com sal Nossa berinjela foi mudando de cor Agora eu vou colocar os nossos alhos em lâminas aqui no centro E dar uma fritadinha neles Lembrando que essa receita, em nenhum momento eu utilizei água, tá? Coloquei o nosso alho para fritar Não pode deixar ficar muito escuro, tá pessoal? Para não ficar amargo E como eu falei, quem não gostar de alho É só não colocar Mas eu tentei reproduzir o prato aqui Assim como eu comi no restaurante Agora eu vou acrescentar o nosso arroz E mexer delicadamente Para ficar inteira a nossa berinjela Prontinho! Nosso arroz com berinjela e alho está pronto E para você que gosta de berinjela Experimenta essa receita que é uma delícia Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal! 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 Obrigado.